O que os estudos falam quando analisa lesão e tudo mais é que cerca de 84% dos corredores se machucam ao longo de um ano, mas eles também falam que as pessoas, a grande maioria das pessoas correm sem nenhum tipo de orientação sobre a corrida, tanto na questão do volume e intensidade do treinamento, quanto também na questão da própria mecânica do movimento, de como se aplicar o movimento. As pessoas normalmente saem correndo e é a partir desse ponto que é o grande, digamos, berço da lesão. É o tal de sair correndo. Você pegar simplesmente calçado, o seu tênis, como as grandes empresas gostam de vender, que é calça o tênis e seja livre, né? Vai lá, calça o tênis e sai correndo, meu amigo. É, é legal esse negócio, seja livre, sai correndo e vai, vai, vai e flua, né? Digamos assim, porra, essa parte natural da corrida é fantástica mesmo, essa liberdade que a corrida te dá. Mas é interessante você perceber como que o seu corpo age. Não é questão de você estressar o seu corpo, é como você estressa o seu corpo. E o como você estressa entra na questão da carga, da intensidade, de você deixar o seu corpo recuperar sobre o seu estresse e da preparação física que você faz para a corrida. A questão de você ajustar o seu movimento, a questão de você ajustar a sua postura, de você fortalecer os músculos necessários para se manter na postura correta, para você estressar menos o seu organismo. Ah, Andrei, então é 100% seguro que se eu fizer tudo isso, eu não vou me lesionar? Ah, olha, não é 100% seguro, certeza? Porque você pode querer mais trabalhar a intensidade mais alta, vai chegar no certo volume no qual você vai estar sempre próximo a se lesionar por conta dessa questão de estar forçando. Mas com um bom planejamento de treino, um bom planejamento estrutural na questão de você melhorar o seu padrão de movimento, você fortalecer o seu corpo e você respeitar essa evolução, você ir gradativamente crescendo na corrida, o volume, a intensidade, escolhendo prova certa, não ficar dando porrada todo final de semana, isso tudo reduz em muito demais a chance de você se lesionar. E não tem maneira mais eficiente de você evoluir na corrida, ganhar distância, ganhar velocidade, do que você não se lesionar. Então, o ajuste da sua postura, o ajuste da sua carga de treino, o seu volume de treino, o ajuste da sua técnica, do seu padrão de movimento, são fatores essenciais para você ficar longe de lesão. Legenda por Sônia Ruberti